o salve salve família beleza show de bola então é isso aí seguinte novidade para vocês cara tá rolando aí o jogo novo aí que vai tá lançando provavelmente no final de 2022 talvez talvez também pode estar mudando mas vamos bater um papo aqui o seguinte é a uso game eles estão fabricando o jogo Tales of Shadowland toda essa equipe aqui ó Douglas Mesquita Rato Borrachudo André Lucas essa galerinha toda ele e o tanto como segurança né mas vamos trocar ideia seguinte mano jogo tá muito massa e tá rolando a seguinte e a seguinte promoção para quem tá querendo o jogo né esse link aqui ó para você tá fazendo o cadastro certo você faz o cadastro no site do jogo depois vai lá no e-mail que você cadastrou e ativa a conta beleza é eu não tenho aqui agora né o informativo de indicação mas eu lembro se você indicar 50 amigos você vai ter chance você tem o tanto como montaria nft é registrado na blockchain e e você vai ter acesso ao beta e algumas outras coisas lá algum alguma é como fala algumas alguns brindes né para galera que tá ajudando tudo aí já tá divulgando o jogo e outra coisa cara esse é um jogo 100% brasileiro então você vai encontrar tipo capivara rato daqui do Brasil essa parada toda então assim é um jogo feito de quem joga quem joga para quem gosta de jogar né então assim tá muito bacana tá muito massa mesmo esse jogo aqui aqui galera eu vou deixar o link também para vocês hoje domingo dia 21 vai tá rolando um teste teste para poder tá vendo a galera o jogo né então assim eu já tô com o arquivo do jogo aqui ó deixa eu ver aqui e eu já baixei o arquivo do jogo né ele tá aqui ó aqui ó tá bem aqui e eu só tô esperando a minha chave para poder fazer para ter o acesso e tá trazendo aqui a gameplay para vocês também então se liga aí não vamos perder entra lá no discord aqui ó achei galera é com 10 amigos você vai ter acesso ao beta teste né é que irá ocorrer no final de 2022 essa data pode mudar convite 20 amigos para ter acesso ao ao acesso ao do alfa teste eu não sei se vai ter é tudo aqui é 30 amigos tinha outra outra recompensa 40 amigos também e 50 amigos você ganhava o anft do tantã cara então ela é sua né e lembrando registrada na blockchain e esse aqui galera esse aqui é o meu link tá eu vou tá deixando aí nunca na descrição do vídeo para vocês verem né e tá se cadastrando tá me ajudando até agora eu consegui gerar um total de dois registros aí no meu link então dá essa moral aí para a gente poder conseguir tá montando aí é conseguindo a montaria do do tanto em nft aqui galera o seguinte ó é aqui quando você entra você vai ter esse acesso aqui ó no meu link que tá aí na descrição e nós vamos fazer o que você vai colocar o nome né e a sua senha aí você vai ver sem aceito para lá e aqui é o nome né e o e-mail cara para quando você clica em continuar ele gera um e-mail e eu só consigo receber aqui ó se você ativar então clica aí cria conta e simbora jogar esse jogo aí vamos ficar esperto lá no lá no discord que vai tá rolando sempre os meninos fazem live inclusive ó eu tenho aqui ó eu tenho aqui ó eu tenho aqui ó eu tenho aqui um trecho do jogo gravado né é não vou tá disponibilizando porque não tá porque não não era eu que tava jogando eu gravei para poder ver depois se eu tava eu tava jogando outro jogo eu deixei gravando e lembrando galera um aviso muito importante como aqui ó você vê que o que por aqui ele tá dentro da água né todo o teste é que tá rolando agora todo mundo tá conseguindo que tá tendo acesso ao jogo é tão descobrindo os os do jogo então assim ele não tá sem por certo terminado não é o produto final não adianta ver a mas o jogo já tá com problema cara os caras já estão desenvolvendo o jogo desde o começo do ano assim né o ratão falou no no vídeo dele então assim o trabalho dos caras tá muito massa o jogo tá ficando top demais e lembrando não é o produto final então eles ainda está ainda tá aparecendo alguns bugs no jogo isso é normal rapaziada ó ó aqui ó não vou não tá rolando porque como eu disse no filme gravei então não vem ao caso rapaziada se inscreve lá no meu canal e dessa moral beleza estamos com mil duzentos e poucos inscritos sempre tô lançando vídeo altas gameplay de lozinho e agora futuramente eu vou tá lançando o gameplay de Tales of Shadowland é isso aí rapaziada rapaziada então cola junto vambora que esse jogo tá massa demais beleza deixa eu rolar aqui ó e vamos assistir aqui rapaziada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguinte, a gente vai ter, mostrei pra vocês, hoje vai ter o primeiro evento do jogo, o Global Chat, onde rola a conversa totalmente aleatória e também do jogo, né? E anúncios, a galera sempre tá fazendo algumas coisinhas aqui, né? Eventos a gente não tem nada marcado. As redes sociais, isso aqui também vai tá aí na descrição, beleza? Deixa eu ver... É, essa parte aqui, ó, vai tá aí na descrição. Aí, ó, a galera que joga, a galera vai jogando, né? E vai relatando os bugs do jogo. Então, assim, galera, como tá ainda em desenvolvimento, o jogo, ele não tá 100% e ele não tá... Ah, é o produto final. Não, não é o produto final, rapaziada. Então, assim, tá todo mundo que tá jogando, tá fazendo os testes, tá verificando, é... Reportando os bugs aqui na comunidade. Então, entra lá no Discord e fica por dentro dessa novidade, beleza? Uma área muito importante que eu vou pôr curtir pra caramba, é isso aqui, ó. Todo mundo que tem acesso ao... Todo mundo que tem acesso aqui ao Discord, né? É... Já tá rolando aí, ó. Várias sugestões, a galera tá participando. Então, assim, tá muito massa e... Pô, é um jogo diferenciado, né, cara? E aqui é a parte onde o pessoal faz as... Aí o pessoal faz as strings do jogo, né? Os desenvolvedores, às vezes, eles entram pra jogar e aí eles compartilham a tela aqui no Discord e a gente consegue tá acompanhando aí. Aí eles testando, vendo builds, é... Fazendo... Jogando normal. Show? Então é isso aí, rapaziada. É... Se inscreve lá, tá? Cara, lembrei de uma parada aqui muito importante. Você que gosta daquele hack, né? Daquele camaradinha que fica ali na base da trapaça. Eu não lembro... Ah, eu não lembro qual... Eu não lembro se foi aqui, ó. Aí, discussão geral. Teve um maluco que conseguiu... É... Criar um bote, né? Pra poder ficar criando conta. O maluco criou 1.900, 2.000 conta, não sei. E a equipe lá do jogo conseguiu identificar logo e baniu o cara, velho. Magulho doido. Então, assim... Cara... Não usa, velho. Não adianta. Hack é foda. Acaba com a comunidade. Acaba com o jogo. Então, assim... É... Vamos jogar na moral sem usar hack. Porque eu dei muita risada quando os meninos jogaram aqui na... Jogaram aqui no chat. Cara, ri demais. Ah, outra coisa. Tem muita galera que tá perguntando, assim, sobre o jogo. Pô, mas o jogo lá, a descrição do jogo precisa de uma... 30, 80, 30, 70. Cara, eu dou uma placa de vídeo todo. Cara, presta atenção. Você que tá entrando pra jogar, pega ali, entra no jogo, pega o seu computador, coloca na menor resolução. Sabe aquele tema do Windows preto e branco, de, se eu não me engano, é baixo contraste? Então, ele usa menos memória, porque é menos cor, preto e branco. Então, ele certamente vai ter um desempenho um pouco melhor. Cara, coloca ali, pega o jogo, coloca, joga todo no baixo, no low e vai jogar. Ah, por quê? Cara, você igual eu, eu não entendo de jogo, programação, desenvolvimento. Cara, eu quero jogar, eu quero ter acesso pra me jogar. Então, eu não vou me importar se aparecer algum bug. Ah, beleza. Igual aconteceu lá, os caras estavam andando sobre o mar lá. Entrou dentro da parede, beleza. Isso aí, eu vou printar e vou jogar na comunidade, né? Se alguém já tiver jogado, beleza, não tem problema. Agora, eu não vou ficar procurando, tentando baixar o programa pra poder ver se o jogo tem um... Não, eu quero jogar, eu quero ver o jogo, entendeu? Porque eu comecei a jogar, tem pouco tempo agora, MMORPG, né? Esse estilo sandbox. E atualmente eu tô jogando Albion, né? Mas, a galera, assim, se preocupa demais. Ah, no computador, cara, entra pra jogar e te obrigado a viver o que você tem que ver. Curte lá o jogo. Se você é um computador, aguenta, melhor ainda. Faz um videozinho, curta, posta lá no Instagram, marca os caras, entendeu? Vamos divulgar. Porque o jogo do ratão, o jogo do ratão não, né? O jogo que o ratão tem participação, tá ficando massa demais, cara. Então é isso aí, rapaziada, show de bola. Usa meu link aí pra tá gerando aí, me ajudar a pegar aí a skin do Tantamontaria. E é isso aí, valeu!